Música Olá, as principais notícias desta segunda-feira estão aqui na TV Difusora. Você vai conferir no programa de hoje, comércio de imperatriz aposta nas vendas para o dia dos namorados. Detran começa a oferecer a partir de hoje novo serviço ao comunicado eletrônico de venda de veículos. O Ministério Público do Trabalho alerta para recomendações sobre trabalho infanto-juvenil nas campanhas eleitorais. No esporte, o Sampaio perdeu. Moto e Imperatriz, os dois times venceram e o Cordino empatou pelo brasileiro. No basquete, Campinas fica com título na LBF com vitória em casa em cima do Sampaio. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Música São sete horas e mais dois minutos. Começo de mais uma semana hoje em segunda-feira. Tudo de bom para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. As principais notícias desta segunda aqui no Bom Dia para Você. A informação na velocidade que você precisa para começar bem o dia. Um ótimo dia para você que já está no trabalho, para você que está saindo do trabalho, trabalhou aí durante a madrugada também. Um bom descanso. Estamos juntos aqui pela TV Difusora. E o Bom Dia de hoje começa mostrando que muita gente trocou o fim de semana de lazer e de tempo com a família, inclusive, pelo trabalho voluntário. No município de Raposa, uma ação social mobilizou a comunidade de um bairro. E olha que tudo começou com uma promessa há mais de dez anos. A ação foi realizada no bairro da Vila Nova, na Raposa. Os moradores da comunidade tiveram acesso a uma série de serviços oferecidos gratuitamente. A dona Maria aproveitou a ação de embelezamento para cuidar do visual. Tem que fazer uma boniteza, se tratando, se zelando, para ficar mais bonito. Já a Irenice preferiu fazer uma sessão preventiva de fisioterapia. Serve para fortalecimento do assoalho-pel. O que seria esse assoalho? O assoalho é uma musculatura que sustenta a bexiga, úteros, ovários. Que sem eles fortalecidos, acontece o que? Incontinência urinária, incontinência fecal. O que seria? A perda de urina, a perda de fezes durante um mínimo esforço físico. É bom, né? A pessoa se prevenir. Eu não sabia. E a primeira vez que está vindo para cá, para a nossa comunidade, eu estou achando bom. Aproximadamente 100 pessoas foram atendidas pela ação social promovida pelos Amigos do Richard. Iniciativa que começou há 11 anos por conta de uma promessa feita por este contador. Uma promessa de entrega de alguns brinquedos, ali no bairro da Ilinha. E desde então, nós vemos aí fazendo essa onda do bem, promovendo com meus amigos. Claro, o nome é Amigos do Richard, não é apologia, mas são todos eles que contribuem para esse sucesso que hoje somos. Os Amigos ajudaram a transformar o desejo do Richard em realidade. E a cada ano que passa, mais pessoas são envolvidas na ação. Toda turma que passou a ser Amigos do Richard. Porque Amigos do Richard é o nome que nós programamos a dar para ele morar aqui e ele ser o pivô da história. Ele que inventou, ele que criou e nós que juntamos a ele. E se nós estamos juntados a ele, procuramos outros parceiros. Que não falta quem queira nos ajudar, para nós podermos ajudar o próximo. Neste ano, a ação dos Amigos do Richard foi realizada nesta escola comunitária da Raposa, que passa por dificuldades. O objetivo foi chamar a atenção da comunidade e do poder público. Movimentar a escola, trazer mais, mostrar para a comunidade que a escola está ativa, que está funcionando a todo vapor. E a ação que eles estão fazendo hoje é uma ação que mostra muito o que a gente quer, que é ajudar e melhorar a comunidade. A importância de estar nessa escola comunitária do Vila Bom Viver é porque ela está praticamente fechada as portas. E como nós temos vários educadores dentro da nossa associação, dentro do nosso grupo, a ideia é revitalizar. Trazer vida para essa escola que não pode estar com as portas fechadas. A força do voluntariado, né? E não esperar sempre para que o Estado faça, enfim, para que o poder público faça, mas cada um pode fazer a sua parte também. Importante esse tipo de atividade. São sete horas e mais cinco minutos. Confira agora o nosso giro de notícias. Bom, a gente teve um probleminha, nós vamos agora a participação de Imperatriz. Vamos às informações da região Tocantina. Luiz Carlos Lima traz as informações direto de Imperatriz. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Olha, a aproximação do Dia dos Namorados cria a expectativa de boas vendas no comércio aqui de Imperatriz. As opções de presentes são muitas e cabem em todos os bolsos. O amor está no ar. E a aposta de boas vendas para o Dia dos Namorados também. Os comerciantes estão bem otimistas para a terceira melhor data para vendas nas lojas. Nessa aqui, elas devem aumentar 80%. As vendas vêm aumentando bem no mês de maio, veio forte o mês das mães. E aí esse ritmo continua forte, o pessoal vem procurando muito as peças da nossa loja. Sabe aquela história de amor à primeira vista? No comércio é mais ou menos assim. O cliente olha a decoração, se apaixona e o que começou em paquera pode terminar em casamento. Ou melhor, em vendas. Com certeza. Se você não botar o seu produto, a posição, para mostrar para o pessoal, nunca ninguém vai saber que você tem uma rosa muito importante. O certo é que para muitos, a comemoração só é completa se tiver um agrado a mais. E opção é o que não falta. Os setores mais otimistas são calçados, vestuário e cosméticos. E até um docinho para aqueles mais apaixonados, que vão adocicar ainda mais a relação. Já preparou bastantes kits agora, lindos produtos dos namorados. A gente já aposta bastante nessa data, uma das melhores datas que a gente vende. Policiais do 14º Batalhão aqui em Imperatriz apertam o cerco ao tráfico de drogas e a criminalidade em geral. As apreensões de veículos roubados, armas e drogas têm aumentado nos últimos meses. Só no mês passado, foram apreendidos mais de 5 kg de crack, 2 kg de maconha e 1 kg de cocaína. Trabalhando diretamente com o nosso grupo de inteligência, o 14º Batalhão, onde faz os levantamentos dos locais de tráfico de drogas. Nós esperamos apenas a droga chegar e quando a droga chega, a gente dá o flagrante. Além da apreensão de drogas, no mês de maio, 19 motocicletas roubadas foram recuperadas. 10 armas de fogo apreendidas, 7 mandados de prisão cumpridos, 28 flagrantes e 109 conduções para a delegacia. O 14º Batalhão está com 3 operações em prática. A Malha Metropolitana, Alvorada em Paz, que começa todos os dias, às 5 horas da manhã, e a Jericó, todos os fins de semana. Um trabalho que vem sendo realizado para diminuir ainda mais o índice de criminalidade. Os condutores que passam pela ação destacam que se sentem mais seguros com esse trabalho da polícia. É bom porque se um caso a moto for roubada, e nessas vezes vai ser recuperada. A gente volta com você, desejando uma boa semana a todos. Obrigado, Luiz. Boa semana para vocês aí, Imperatriz, também. São 7 horas e mais 9 minutos. Olha, a partir de hoje, o Departamento Estadual de Trânsito aqui do Maranhão começa a oferecer o serviço de comunicado eletrônico de venda de veículo. Aqui no estúdio eu recebo a diretora-geral do Detran, Larissa Abdala, que vai nos dar detalhes sobre esse novo serviço. Bom dia, Larissa. Bom dia, Larissa. Bom, esse serviço está acontecendo agora, mas graças a uma parceria que foi firmada lá em dezembro, não é, com a Corregedoria Geral de Justiça. Por que só agora, a partir desse mês de junho, é que está sendo, de fato, implantado? Houve esse período aí de adaptação, a necessidade, inclusive, de trabalho junto aos cartórios? Sim, nós tivemos que realmente haver uma integração, de proporcionar a integração dos sistemas operados pelo Detran com os do Tribunal de Justiça. Tivemos toda uma reunião com a associação de cartórios. E, a partir de hoje, efetivamente, o serviço começa a ser disponibilizado para os nossos usuários. O que muda na prática para aquelas pessoas que estão nos assistindo entenderem, de fato, como é que vai funcionar o sistema? Na realidade, nós estamos ampliando e dando solução a um problema extremamente corriqueiro, Adalberto. A maioria das pessoas, elas vão ao cartório na hora de transferir um veículo, reconhecem a firma, esse reconhecimento obrigatoriamente é presencial, entregam esse documento para o comprador, que efetivamente nunca o transfere para seu próprio nome. E, enquanto não há transferência, esse antigo proprietário, portanto, o vendedor, começa a ter computado em seu desfavor, pontuação, multas e débitos correlacionados a esse veículo. O que nós estamos fazendo? Aproximando a solução do usuário. Ele, na realidade, na hora em que ele for ao cartório, continua tendo que reconhecer presencialmente sua firma, esse comunicado será oportunizado, será oferecido a ele. E, caso ele opte por isso, o próprio cartório já faz o comunicado, já está integrado com o Detran, e o próprio cartório manda o comunicado de venda, resguardando esse vendedor, de todo esse transtorno que ocorre quando esse veículo não é transferido para o seu nome. Esse serviço não é obrigatório, é um serviço facultativo e, ainda assim, mesmo que, caso ele não opte pelo serviço naquele momento, ele, ainda assim, terá também a oportunidade de fazê-lo fisicamente em algum dos postos do Detran. Ou seja, nós não estamos retirando, nós estamos ampliando uma solução para resguardar esse vendedor de veículos. Isso vai ter algum custo a mais do que o vendedor hoje tem, por exemplo, do veículo, vai ser? Na realidade, a taxa pelo comunicado de venda, ela já está prevista em lei e permanece inalterada. E o que se paga é, para o cartório, os emolumentos do serviço que estão sendo optados naquele momento. Tem uma coisa interessante, porque apesar da lei ser bem clara em relação a isso, a necessidade do comunicado por parte daquele que está vendendo o veículo, naquele documento lá tem dizendo que em 30 dias é obrigatório que o cidadão faça, então passe a documentação, faça o registro em nome dele. E muitas vezes as pessoas olham aquela observação lá e acham que estão respaldadas por ela. Não, se a pessoa, o cidadão que está comprando o meu veículo tem 30 dias para fazer a transferência e eu estou com esse documento em mãos, estou respaldado. Não é bem assim. Não é bem assim. E o que acontece, Adalberto, é que pessoas que há anos têm veículos registrados em seu nome, só para você ter uma ideia, perdeu o contato com esse comprador e hoje em dia continua com o veículo registrado no seu nome. Então, na realidade, é dando segurança realmente a essa transação. O que a lei determina? Determina que haja a transferência para o nome do comprador em 30 dias e caso isso não seja feito, caso não o faça, que haja o comunicado de venda. E na realidade, na prática, não ocorre e não ocorre uma coisa e outra e a pessoa fica realmente com esse problema. Então, é uma oportunidade, é uma solução, né, cômoda, inclusive, já que a pessoa, o vendedor, terá que ir ao cartório, reconhecer sua firma presencialmente, é muito seguro, é muito cômodo fazer o comunicado eletrônico. Além das multas, Larissa, tem a questão da existência de processos judiciais, né, que é possível identificar a partir, inclusive, dessa consulta, né. O cidadão não tem só a questão da multa que pode chegar em nome do antigo proprietário, mas existem processos judiciais que podem complicar a vida também. Claro, processos, não só os débitos vinculados àquele veículo de um modo geral, mas também processos. Muitas vezes, é corriqueiro também nós recepcionarmos pessoas no Detran, dizendo, não, mas eu assinei o documento único da transferência do veículo e achava que estava respaldado. Só que, na realidade, esse veículo terminou se envolvendo em acidentes de trânsito, gerando responsabilidade civil e criminal, se envolveu, inclusive, em crimes também. Então, realmente, é um transtorno muito grande quando esse veículo não é transferido, nem há o comunicado de venda correlacionado à sua transferência. É possível afirmar que os cartórios estão habilitados, preparados para oferecer esse tipo de serviço a partir de hoje, Larissa? Sim, estão. Uma informação a respeito dos postos do Detran. Aquele que você falou é facultativo. Imagina que a pessoa não vai querer abrir mão de um serviço como esse. Mas aquele que não quiser fazer essa, não aderir a esse serviço, ele pode continuar indo pessoalmente e fazer o comunicado. Ainda no decorrer dos 30 dias poderá não só ir ao Detran, fazê-lo fisicamente, como também agir junto ao comprador para que haja transferência no prazo determinado pela lei. Ou seja, na realidade, nós estamos ampliando o leque de soluções de um problema realmente muito frequente. Se passar esses 30 dias, o que o cidadão deve fazer? Aí ele só poderá, o Detran, o sistema não permite mais que haja o comunicado de venda. Ele efetivamente terá que agir junto ao comprador para poder fazer a transferência. Gera uma multa, o Código de Trânsito Brasileiro prevê a transferência extemporânea, ou seja, superior ao prazo de 30 dias. Ou então optar por via judicial. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela presença aqui e pela entrevista. Muito obrigada, Adalberto. Confira agora o nosso Giro de Notícias. Uma mulher identificada como Jane Leide Ferreira de Souza Alves, de 35 anos, foi presa ao desembarcar de um ônibus intermunicipal no terminal rodoviário de São Luís. Com ela, a polícia encontrou 20 quilos de maconha aprensada escondidos dentro de duas bolsas. Uma denúncia anônima feita à Superintendência de Repressão ao Narcotráfico em Penatriz informou o transporte de entorpecente em um ônibus que saía da região Tocantina, com destino à capital. Depois de autuada em flagrante, a mulher foi encaminhada ao Complexo Penitenciário em Pedrinhas. Um levantamento indicou que 64% dos consumidores de São Luís devem realizar compras para o Dia dos Namorados em função da data. Os dados representam um aumento em relação ao ano passado, quando 52% afirmaram que fariam compras nesse período do ano. A pesquisa foi realizada pela Federação do Comércio de Bens e Serviços de Turismo do Maranhão e também afirma que, este ano, os casais devem comprar mais chocolates, flores, sapatos, perfumes, relógios e livros. A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão-KM informou que realizará a interligação do novo sistema Paciência. Para realizar a operação, o fornecimento de água será suspenso hoje, de 8 da manhã até às 18 horas de amanhã. A interligação trará melhorias para o abastecimento da região Coab e Quatrac, segundo a empresa. No próximo bloco, o Ministério Público do Trabalho alerta para recomendações sobre trabalho infanto-juvenil olha nas campanhas eleitorais. E mais, pesquisa exata mostra a vitória de Flávio Dino em primeiro turno com 57% dos votos. Nós voltamos já já depois do intervalo, são 7 horas e 17 minutos. São 7 horas e 21 minutos, estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo aqui pela TV Difusora para todo o Estado. As eleições estão chegando e os partidos políticos deverão observar algumas recomendações sobre trabalho infanto-juvenil nas campanhas. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Luciano Aragão. Luciano, bom dia. Bom dia. Bom, Luciano, essa notificação recomendatória, ela foi assinada em um trabalho conjunto com a Procuradoria Regional Eleitoral, a Procuradoria Geral de Justiça. Qual é o objetivo? O objetivo dessa recomendação é orientar os partidos políticos a não utilizarem da mão de obra infantil, isto é, de pessoas com idade inferior a 18 anos, nas atividades da campanha política, principalmente aquelas que são desenvolvidas em logradouros públicos, em ruas, praças públicas, rotatórias, porque há uma vedação expressa em um decreto do Poder Executivo que veda a atividade de menores de 18 anos em locais abertos, em logradouros públicos. Agora, é possível dizer que aqui na capital, no interior do estado, é comum, digamos assim, a utilização de crianças e adolescentes nesse tipo de atividade? Essa atividade, ela é por natureza informal. Normalmente, não há a contratação de pessoas para a realização dessa tarefa. São contratadas pessoas por tarefa, naquele momento, pagando uma quantia módica. E isso facilita que crianças e adolescentes interessados se habilitem naquela ocasião e participem dessas atividades, recebendo valores ínfimos por esse trabalho e sem proteção alguma. Então, é comum, dada a própria natureza da atividade, tanto na capital quanto no interior do estado. E no interior do estado, o fato é agravado pela dificuldade de fiscalização. O fato de não ser contratado oficialmente, digamos assim, ser um trabalho informal, não implica, não significa que a pessoa que está contratando não vai responder judicialmente por isso, não é? Na verdade, é irrelevante, indiferente para a lei, se a pessoa que está contratando, contrata de forma formal ou não. O que é relevante do ponto de vista jurídico é, contratou uma pessoa com idade inferior a 18 anos e está descumprindo a nossa legislação e por isso irá responder. Os partidos, nesse caso, podem responder pelo descumprimento da recomendação e descumprimento da lei e também os próprios candidatos, que ainda que não sejam objeto da notificação recomendatória, eles são obrigados a cumprir a legislação como qualquer cidadão brasileiro. E tem sentido porque, no final das contas, o próprio candidato, digamos assim, é o que seria beneficiado por aquela campanha, por aquele trabalho que estaria sendo desenvolvido de forma, inclusive, ilegal. Então, o candidato também pode responder para uma situação como essa. Isso inclui serviço, por exemplo, de boca diurna? O serviço de boca diurna é ilegal, por natureza ilegal. Não é o objetivo principal dessa notificação recomendatória, dessa atuação, porque não há indícios em larga escala da utilização desse trabalho. Obviamente, se for constatada a utilização de pessoas com idade inferior de 18 anos na atividade de boca diurna, há igualmente o descumprimento da legislação. Mas a ideia que motivou a notificação recomendatória, inclusive a um item específico, é naquela atividade de publicidade, em que é comum utilizar crianças e adolescentes com baixa remuneração, para, digamos, entregar um panfleto, segurar um cartaz. Então, a ideia principal é essa. Até porque a atividade de boca diurna, ela normalmente exige um pouco mais de fidúcia, de confiança naquela pessoa que vai executar essa atividade. Eu entendo e acredito que as crianças e adolescentes não são o alvo principal dos candidatos ao selecionarem as pessoas que farão essa atividade. No caso dos menores de 16 anos, tem o caso do menor aprendiz, não é? É possível utilizar desse argumento ou essa possibilidade legal para a contratação de menor, nesse caso, da campanha eleitoral? Existe. A notificação recomendatória abrange essa hipótese. A aprendizagem profissional, ela é uma forma lícita, uma forma legal de contratar pessoas a partir de 14 anos para o desempenho de trabalho. Ela entra na exceção, digamos assim. É a exceção. Só que, ainda que sejam contratados na condição de aprendiz, não podem ser exercidas atividades ilícitas, atividades proibidas para menores de 18 anos. Ou seja, essa atividade em vias públicas continua proibida para o aprendiz. Agora, claro, seria permitida, digamos, em uma atividade de escritório, em outras atividades que não importassem descumprimento da nossa legislação nas atividades proibidas para menores de 18 anos. Então, é possível, inclusive, fora da aprendizagem profissional, contratar entre 16 e 18 anos. Agora, claro, não será possível em logradouros públicos ou em atividades proibidas. Essas restrições valem para pessoas físicas e jurídicas também, não é? Precisa ficar claro isso, né? A nossa legislação proíbe o trabalho em algumas hipóteses. Na verdade, para esclarecer, é a lista TIP, a lista do trabalho infantil proibido, que é uma lista que relaciona inúmeras atividades no quais é proibido o trabalho, inclusive essa em logradouros públicos que estamos tratando. E ela se aplica a qualquer pessoa no Brasil, seja jurídica, seja física, a qualquer pessoa que se beneficie do trabalho de crianças e adolescentes, inclusive parentes. Não há exceção. Procurador, muito obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Olha, o programa Escola Digna inaugurou duas novas escolas em Lima Campos, no interior do estado. Uma delas leva o nome de uma líder camponesa, Quebradeira de Coco. A música cantada pelas Quebradeiras de Coco relembra um passado de luta e resistência que teve como líder Maria Adelina Chagas, a dada, mulher do campo, que conseguiu levar a voz das Quebradeiras de Coco para as mais altas discussões da política brasileira. E hoje, dá nome a uma das escolas inauguradas no município de Lima Campos, cidade onde essa história de luta começou. Todos sabem a luta que a minha mãe, a Maria Adelina de Souza Chagas, teve na história do nosso Maranhão, na história do nosso país. E hoje nós podemos, aqui no assentamento, receber uma escola digna. E com o nome dela, aí eu falo enquanto filha, é muito emocionante. Além da unidade escolar Maria Adelina Chagas, no povoado de São José dos Mouras, o governo do estado inaugurou a unidade escolar Lourenço Coimbra, no povoado São Lourenço. As duas unidades foram entregues como parte do programa Escola Digna, feito em parceria com as prefeituras dos municípios maranhenses. Sensação de missão cumprida, de agradecimento. Nós hoje estamos aqui inaugurando em Lima Campos duas escolas dignas, com muita satisfação recebendo a visita do nosso governador. E dizer ao povo de Lima Campos que continue tendo essa esperança, continue acreditando que a gente vai trabalhar esse restante de mandato para deixar Lima Campos uma cidade cada vez melhor. Comunidade. Rola para a comunidade, para as crianças que merecem, né? E é uma conquista muito grande para todos nós. Além das escolas, foram entregues praças e dada a ordem para a disponibilização de pontos gratuitos de internet para a população. Parceria, eu tenho dito, entre bancadas federais, estaduais, governo e prefeitura, você consegue levar a política pública real que ajuda a mudar a vida das pessoas. Aqui em Lima Campos é a primeira vez que se vê um governador andando no povoado, conversando com as pessoas, trazendo ação, trazendo obra e acima de tudo, dignidade. Parceria do governo com a prefeitura municipal, nós vamos trazendo os serviços públicos que são fundamentais para garantir direitos. É um caminho para que haja mais igualdade, mais justiça social e é a prova que esse programa é o principal programa estruturante de um novo Estado, um Estado que tem desenvolvimento verdadeiro, porque acredita no nosso povo, acredita nos talentos da nossa população. Aqui no estúdio eu converso com o João Coutry a respeito dos bastidores da política. João, bom dia pra você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Ô João, pra começar, o ex-juiz Marlon Reis ficou em quinto lugar na disputa pelo governo do Estado Tocantins e é a primeira vez que ele submete o nome dele ao eleitorado, enfim, que concorre a um cargo público, não é isso? É, correto, Adalberto, primeira vez. Quem não lembra do Marlon Reis é o ex-juiz federal, idealizador da lei da ficha limpa. E ele concorreu, ele é tocantinense, mas trabalhou muito tempo aqui no Maranhão, Adalberto. E há no Tocantins, houve no Tocantins uma eleição suplementar. Por que eleição suplementar? Porque o governador Marcelo Miranda foi cassado do cargo de governador, então houve necessidade de realizar uma eleição suplementar no Tocantins. E um dos postulantes a governador, ao cargo de governador, foi justamente o ex-juiz Marlon Reis, muito conhecido no Brasil por ser ali, a gente teve a frente da criação da lei da ficha limpa. E ele concorreu a Adalberto e ontem foi realizada a eleição suplementar. E ele ficou em quinto lugar, mas é importante ressaltar pela primeira vez, ele foi candidato e ele alcançou o índice de 10% do eleitorado ali que votou no Tocantins. Ele, claro que fez a eleição sem nenhum recurso, sem estrutura, sem nada, mas a eleição, ele saiu muito bem nessa primeira participação dele no pleito. E quem vai para o segundo turno, a eleição vai ter segundo turno, essa eleição suplementar no Tocantins, será ali o Mauro Carlesi, que é o governador interino, inclusive. Ele é presidente da Assembleia e hoje é o governador interino do Tocantins. Ele deve ir ali para o segundo turno e deve concorrer nessa disputa do segundo turno ali. Então, ele é o favorito, alcançou a maioria dos votos, o Mauro Carlesi, e ele deve ir para o segundo turno. Então, Adalberto, é importante destacar que nessa eleição do Tocantins, houve uma abstenção muito alta. 49% dos eleitores ou votaram em branco ou não foram votar ali na eleição do Tocantins. O segundo lugar, claro, ficou com o senador Vicentinho Alves. Então, o Mauro Carlesi e o Vicentinho vão para o segundo turno. Essa eleição será realizada no dia 24 de junho, essa eleição ali no Tocantins. Então, até na lista, Zavalinho, que a oligarquia lá no Tocantins acabou mais uma vez prevalecendo nessas eleições. Mas, é importante destacar que o juiz Marlon Reis alcançou, sim, um resultado significativo. E já 10% da população da eleitorada ali que votou acabou dando um voto de confiança. E ele já disse que vai concorrer mais uma vez a Adalberto, porque quem vencer essa eleição suplementar fica até o final do ano. Mas vai ter uma outra eleição em outubro. É, você vai se mandar tampão, né? Isso, é mandar tampão. E o Marlon Reis já disse que vai concorrer novamente na eleição de outubro para o governo do Tocantins. Ó, John, vamos falar de pesquisas eleitorais. A pesquisa da Exata mostrou vitória do atual governador Flávio Dino no primeiro turno. E com 57%, quer dizer, como é uma pesquisa, ele é pré-candidato, pode falar intenção de votos, não é? Qual a leitura que é possível fazer dessa pesquisa, John? A primeira leitura é que o governador Flávio Dino, ele segue favorito à reeleição. Essa pesquisa tem margens parecidas, semelhantes à data ilha, divulgada aqui pela difusora. O Flávio teve 60%, obteve 60% das intenções de voto. Na pesquisa exata, divulgada pelo Jornal Pequeno, o Flávio alcança 57%. Nessa mesma pesquisa, Adalberto, a ex-governadora Rosiana Sarni fica em segundo lugar com 30%. A mesma margem também da pesquisa data ilha. Logo em seguida, aparece o deputado Eduardo Brat, com 6% das intenções de voto. Logo atrás dele, empatados, estão a ex-prefeita Maura Jorge e o senador Roberto Rocha, com 3% cada um. Em último lugar, figura o ex-deputado do ex-deputado de saúde, Ricardo Moura. Ainda na mesma sondagem, Adalberto, o governador Flávio Dino, ele tem 62% de aprovação do seu governo. Então, pela pesquisa exata, divulgada ontem, o Flávio liderando com 57%, a Rosiana em segundo lugar com 30%, a disputa continua polarizada sem muitas mudanças. Ou seja, uma distância muito grande do Flávio e da Rosiana para os demais adversários. Ou seja, Flávio 57%, Rosiana 30%, quem aparece em terceira é Eduardo Brat só que com 6%. Ou seja, uma distância muito grande. Então, hoje a eleição polarizada entre o Flávio e o Dino, o governador Flávio e o Dino, claro, ele, se a eleição fosse hoje, o Flávio e o Dino seria reeleito em primeiro turno. Dado esses índices que ele alcança de mais de 50%, ou seja, 57%. E aí ele acabaria vencendo o primeiro turno com uma soma maior do que todos os seus adversários. Ô, John, o senador Roberto Rocha, que foi inclusive entrevistado pelo Ponto e Vírgula aqui na semana passada, esteve na baixada no fim de semana sem a presença de Zé Reinaldo e ao lado ali do Valdir Maranhão e também do Alexandre Almeida, né? É, o Roberto Rocha deixou bem claro semana passada, aqui em entrevista a Difusora FM no Ponto e Vírgula, que se o Zé Reinaldo continuasse insistindo na pré-candidatura de Adardo Brat, ele poderia acabar perdendo a condição de pré-candidato a senador pelo PSDB. E aí ele deu um sinal, emitiu um sinal ainda mais nítido em relação à sua afirmação. E viaja ele por Alcântara, Bequimão, na Baixada Maranhense. O senador Roberto Rocha estava ali justamente com Valdir Maranhão e o Alexandre Almeida, que são os dois pré-candidatos a senador. Porque o Roberto Rocha deixou bem claro que o primeiro candidato a senador do PSDB já está definido, que é o Alexandre Almeida. E diante desses últimos movimentos ali realizados pelo Zé Reinaldo, o Valdir Maranhão pode acabar conquistando a vaga do Zé Reinaldo como segundo nome do Ninho Tucano a pré-candidato a senador. E essa foto aí que nós mostramos deixou bem claro aí que o Roberto Rocha, a afirmação dele é para valer. E aí, do lado, o Valdir e de outro, o Alexandre Almeida, o Zé Reinaldo que se cuide em relação às declarações dadas pelo Roberto Rocha. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. São 7 horas e mais 36 minutos. No próximo bloco tem o fim de semana dos Maranhenses pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. E no basquete, não deu, né? O Sampaio perdeu para o Campinas. O Campinas ficou com o título da LBF+. Um dos mais tradicionais grupos de Bumba. Meu boi está pronto para brilhar nos arraiais da ilha. É o boi de Axixá. Nós voltamos já já com o Bom Dia Maranhão. 7h40 de volta, o Bom Dia Maranhão. Agora para falar de esporte. Laércio Júlio já está aqui do meu lado para falar de esporte. Laércio, boa segunda-feira para você. Obrigado. Vamos começar falando de basquete. Não deu para o Sampaio, né? O time tentou. Na verdade, o jogo do Sampaio era aquele aqui em casa com 14 pontos de diferença, com um time tecnicamente muito bom, enfrentando o time de Campinas, que é tecnicamente muito bom. Vinha invicto, inclusive, até os playoffs. Enfim, mas dessa vez não deu. Não deu para o time do Sampaio, o Adalberto, e fez um bom jogo. Venceu os três primeiros quartos. Chegou à frente no quarto decisivo. Mas aí no final, outra vez, o time acabou não se encontrando, perdendo bolas fáceis. A Jackson voltou a não estar em um dia interessante. E o Sampaio acabou sendo derrotado por 6-3 a 5-7. E a equipe do Campinas, Vera Cruz, acaba ficando com o título da competição. E comemorou bastante. É o segundo título seguido. Décimo terceiro da história da carreira do Luiz Carlos Vendramini, que é um dos maiores treinadores da história do nosso basquete. A diferença foi no finalzinho. São duas equipes técnicamente muito equilibradas. Até três minutos, faltando três, quatro minutos para o final. O Sampaio estava na frente por uma diferença pequena, mas estava. Mas, enfim. Mas fica aqui os parabéns ao técnico, o Virgil Lopes, francês. Muito bom treinador. A toda a equipe. A organização. Porque, às vezes, no Brasil a gente tem essa mania de valorizar só quem chegou em primeiro. O segundo lugar, geralmente, nunca é visto. Mas é preciso a gente reconhecer também. Então, esse vício do Sampaio é espetacular, Adalberto. O Sampaio venceu o Campinas duas vezes. O Campinas chegou invicto. Não tinha perdido para ninguém até lá. O Sampaio venceu, inclusive, lá dentro. E poderia ter conquistado o resultado positivo também no último jogo decisivo ontem. Virando a chave, a gente fala de futebol ou fala de Campeonato Brasileiro? Começando pela Série B do Campeonato Brasileiro. Tricolou, foi até Fortaleza. Uma estratégia de se defender ao máximo. Acabou não dando certo. Mesmo reclamando de falta no lance do gol. Foi derrotado pelo Fortaleza. Confira. Na capital cearense, o Sampaio Corrêa optou por se defender. O Fortaleza pressionou desde o início da partida. E fez o gol da vitória com o atacante Gustavo. Artilheiro da Série B. Ele aproveita o cruzamento e completa. Final. Fortaleza 1. Sampaio Corrêa 0. Gustavo é o artilheiro do Brasil na temporada. 23 gols. Vem fazendo uma temporada maravilhosa. E conseguiu marcar o gol da vitória do Fortaleza, que foi a 22 pontos. Essa equipe segue muito bem na competição e faz o caminho inverso do Ceará. Se na Série A a expectativa é em qual rodada o Ceará vai cair, na Série B a expectativa é em qual rodada o Fortaleza vai subir. Vamos falar do Cavalo de Aço, que jogou em casa e venceu. Venceu, venceu bem. Resultado interessante contra o América de Natal. E conseguiu pela primeira vez derrotar a equipe potiguar no terceiro confronto. E o mais importante dos três que foram realizados até aqui pelas duas equipes. O gol do Papão é marcado por Chico Bala. O primeiro. 1 a 0 moto. E para aumentar ainda mais a vantagem da equipe rubro-negra, Márcio Diogo faz bela jogada e bate no canto. Moto 2, Fluminense de Feira de Santana a 0. É falando uma vitória, né? A gente chamou o VT do Imperatriz, mas entrou o do Motoclube de São Luís. O Moto venceu por 2 a 0 jogando lá em Feira de Santana na Bahia. Com gols do Chico Bala e também do Márcio Diogo. 2 a 0 para o Papão. Com esse resultado o time do Motoclube agora pode perder até por um gol de diferença aqui em São Luís. No próximo domingo, expectativa de casa cheia no estádio Castelão. Para que o Moto possa alcançar a classificação na próxima fase. Moto com muitos problemas. Os jogadores fizeram greve durante a semana. Pararam o dia esperando o pagamento. O pagamento só chegou na sexta-feira. Viagem longa até Salvador. Depois para a Feira de Santana. E mesmo assim o Moto segue vencendo todos os obstáculos. 2 a 0. Grande resultado do Papão com direito a golaço do Márcio Diogo. Agora sim vamos ver a vitória do Cavalo de Aço. O primeiro tempo foi de um time só. Jogando em casa o Imperatriz foi para cima. E viu um América de Natal acuado em campo. Que buscou apenas o contra-ataque. Poucas foram as chances reais de gol. Os times passaram a arriscar de fora da área. Aos 22 do primeiro tempo. Jônatas assustou o goleiro Jean com um chute de falta. Daniel Barros acertar a trave de Fred aos 35. Dois minutos depois. O árbitro deu pênalti. Negrete fez falta em cacá dentro da área. Júnior Chicão foi para a bola. E abriu o placar. Já na segunda etapa o América de Natal melhorou. Luiz Fernando aos 25 acertou o travessão do goleiro Jean. Para o alívio da torcida do Imperatriz. No lance seguinte, Cacá cabeceou forte para uma linda defesa do goleiro Fred aos 29 minutos. O Imperatriz venceu e tirou a invencibilidade do América de Natal na competição. Para o América, apesar da derrota, ainda não tem nada perdido. O jogo está aberto ainda, 1 a 0. A gente consegue fazer uma vitória lá também. E estamos na briga ainda. Jogo quente, literalmente dentro e fora de campo. Com a sensação térmica de praticamente 40 graus durante os 90 minutos de jogo. O Imperatriz venceu por 1 a 0. E agora segue com a vantagem para Natal. Onde vai tentar a tão sonhada vitória e a classificação para a próxima fase da Série D. A gente criou a oportunidade aqui de chegar, não conseguindo finalizar em gol. Acho que se a gente tivesse um pouco mais de calma, acho que a gente conseguiria chegar ao segundo gol. Não conseguimos, mas também não tomamos. Agora é procurar descansar aí durante essa semana, que tem mais uma batalha difícil lá no domínio deles. Legal, parabéns ao Raílder pela reportagem da nossa equipe aí em Imperatriz. Agora vamos falar de Copa do Nordeste? Copa do Nordeste. Oferecimento. Cred Shop. Mais conquistas na sua vida. E, Matheus, somos um só coração. Olá, Aécio. Tem técnico semifinalista que caiu na Copa do Nordeste? É, e o Guto Ferreira foi demitido após a derrota do Bahia para o Grêmio pelo placar de 2 a 0. Já o Ceará voltou a perder, dessa vez para o Cruzeiro, na Arena Castelão, por 1 a 0. Essa dupla não anda muito bem das pernas na Série A. Vamos de Imortal FC? Vamos falar do Imortal FC na volta do Zuluzinho. Confira os melhores momentos do retorno do gigante. O ribamarense Janderson Alicate. Uma estreia com direito a nocaute no paraense Leonardo Cândido. Trabalhei muito, vi muito, muito pensamento nessa luta e vim disposto a ganhar. A noite também foi das mulheres subirem no octógono. A maranhense de Açailândia Monique Bastos encarou a lutadora com Sironda. E a vitória foi fácil. Quero agradecer o Imortal pela oportunidade, a todo o Maranhão por me apoiar, lutar em casa. Essa é a explicação, estou muito feliz. Na sequência, duas derrotas maranhenses, Shaolin e Ferreira Blindado, foram nocauteados. Ao som do Bumba Bilboi, investido com indumentárias tradicionais da atração junina do nosso festejo, ele chegou, o gigante, como convidado paulista de Guarulhos, Edivaldo Gamert. E a luta começa a ser equilibrada. Zuluzinho tenta se manter em pé. Edivaldo Gamert percebe que pode buscar a luta melhor no solo. E derruba Zuluzinho. Muito esforço do maranhense para se livrar dos golpes. Provavelmente esse chute de Gamert em uma das pernas de Zuluzinho acabou sendo responsável pela desistência do nosso campeão. No intervalo, após mais de três minutos, Zuluzinho acaba desistindo, por falta de condições físicas para continuar a luta. Edivaldo Gamert vence o duelo contra o gigante. Um grande prazer ter lutado com o Zuluzinho. Como eu disse, espero que ele volte mais forte. Se ele realmente for voltar a lutar, esse esporte é um esporte muito duro. Ele sabia que quando fechasse esse octógono, alguém ia cair. Zuluzinho precisou ser removido para um hospital. Recebeu rápidos atendimentos médicos ainda no octógono. E foi encaminhado para receber um melhor tratamento com o auxílio de médicos mais especializados. As lutas foram muito boas. Primeira vez o evento televisionado aqui, o evento nacional. E agora o Nordeste está sendo visto no Brasil todo. É bom lembrar que está tudo bem com ele. Ele foi encaminhado ao hospital, já foi atendido, está em casa se recuperando. São ósseos do ofício, né, do Alberto Belo. O risco era grande tanto para ele quanto para o Gamert. E o Gamert acabou com técnicas superando toda a força do Zuluzinho. Importante a participação do público e também ao Zuluzinho aí, que já teve a coragem de subir, né, voltar a lutar depois de tanto tempo, né. E sem falar do brilho que ele levou para o evento, né. A volta do gigante, enfim, muito badalado. Valeu, Laércio. Boa segunda-feira. Um abraço. São 7h48, você ligado aqui no Bom Dia Baranhão. Olha, quando eu me lembro da minha bela mocidade, eu tinha tudo à vontade brincando. Aonde? No Boi de Achichá. A clássica atuada de Donato e Naiva que já rodou o mundo. É uma declaração de amor. É um dos mais tradicionais grupos de Buma, meu boi do Maranhão. Vamos ver agora como é que a brincadeira está se preparando para brilhar no arraial desse ano. Ao som do sotaque de orquestra, as fitas do Boi de Achichá parecem compor um espetáculo de balé. Vaqueiros, índios e índias, todos dançam em devoção. Tem essa questão também da religião, São Pedro, São Massal, que são os nossos santos que a gente se apega durante esse período para dar forças para a gente. O grupo cheio de originalidade está prestes a completar 60 anos e foi fundado pelo saudoso Francisco Naiva, que faleceu em 2014. Memória e legado dele são mantidos vivos através das apresentações do Boi de Achichá, um processo cultural e criativo que começa aqui, no coração do São Francisco, mas precisamente nessa casa. É a casa da dona Leila. Em cada canto há algum brincante bordando, separando material e aos poucos surgem as indumentárias. Primeiramente vem a ideia, né, da dona do Boi, a Leila Naiva, ela costuma dizer que ela vê um sonho. Então, a partir desse sonho que ela tem, a gente começa a desenvolver algumas ideias que ela vai trazendo, a gente vai filtrando e chega numa indumentária próxima do que ela imagina. E quanto mais próximo do São João, mais intenso fica o trabalho. Bem estressante mesmo, mas é ótimo, é excelente. A gente vai, dorme todo mundo aqui, a gente come, almoça, toma café juntos e vamos nesse desespero tentando trazer o melhor trabalho possível, mas é agoniante. O Boi de Achichá é composto por 120 pessoas. A participação intensa dos jovens chama a atenção. Apesar de novos, cada um deles tem um pouquinho de história para contar. Em 2003, olha o Boi de Achichá, e aí daí eu me encantei, olha as meninas que estão dançando, né. Como eu já era um tipo que eu já queria mesmo, né, já gostava do São João, de estar dançando, e aí eu resolvi vir na sede participar dos ensaios e aí eu dei continuidade. Tive a honra de conviver ainda com o Sr. Francisco Naiva, com o Sr. Donato Alves, que são os ícones do Boi de Achichá, e com isso eu jovem ainda consegui pegar um pouquinho dessa história desses dois grandes mestres da cultura maranhense, e eu acabei que hoje, para mim, é só motivo de alegria. Jovens que convivem com as riquezas da cultura maranhense e entregam para o mundo o que cresceram aprendendo ali. É maravilhoso, eu sinto que eu estou fazendo parte de uma história que continua se renovando, né, mas fazer parte desse grupo de 60 anos, eu pelo menos, os meus quase 30, né, está aqui, quem sabe, né, já faço quase 50% disso tudo que eu nasci aqui dentro. É maravilhoso. Boa segunda-feira para você, boa semana, a gente se encontra em outras notícias no Portal M10, sexta-feira aqui no Pátio da Difusora, tem ao vivo, Boi de Achichá. Até lá, até amanhã. Boa segunda-feira aqui no Pátio da Difusora, tem ao vivo, Boi de Achichá, 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 tem ao vivo, Boi de Achichá. Boa segunda-feira aqui no Pátio da Difusora, tem ao vivo, Boi de Achichá, tem ao vivo, Boi de Achichá, tem ao vivo, Boi de Achichá.